Um toque de campainha especial aconteceu hoje aqui na B3. A cerimônia marcou a abertura da 6ª edição da Semana Mundial do Investidor, quando instituições financeiras de mais de 100 países realizam iniciativas gratuitas para levar educação financeira e de investimentos para a população. A iniciativa é promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores, a IUSCO, e, no Brasil, é coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Para acessar a agenda de conteúdos da semana e ficar cada vez mais por dentro do mundo dos investimentos, acesse o site semanadoinvestidor.cvm.gov.br. Se você quer ficar por dentro de tudo o que rola por aqui, siga a B3 em todas as redes sociais. Até amanhã!